A primeira informação é esse caso de flagrante, embriaguez ao volante na pista da SP 310, rodovia Washington Luiz, próximo de Santa Gertrudes, o que eu anotei aqui. Flagrante, embriaguez ao volante, entra no artigo 306 da lei do Código Penal. Foi, na verdade, um choque, um acidente de trânsito na pista. A polícia rodoviária da região aqui de Rio Claro, da base, atendeu a essa ocorrência. Esse fato aconteceu no sábado, na verdade, no sábado, no final de semana, às 9h10 da noite. Foi no quilômetro 67, na altura de 200 metros, no sentido norte, capital interior. Nessa ocorrência, nós temos aqui a informação que o indiciado, o acusado, tem 49 anos. E ele estava conduzindo um veículo, um Ford Fox 1.6 Flex, preto, placas de Rio Claro. Na verdade, a polícia rodoviária foi até o local, foi acionada, para atender um acidente de trânsito, um choque na defensa metálica. E aconteceu com esse motorista deste veículo. Quando a polícia rodoviária chegou, o motorista deste veículo, no caso, o acusado, o indiciado, ele informou à polícia rodoviária que tinha sido fechado, entre aspas, por um caminhão, que teria fugido do motorista, não teria parado no local. É por isso que ele teria perdido o controle e colidiu contra a defensa metálica ali da pista. Só que a polícia rodoviária percebeu que havia sinais de embriaguez. E, realmente, o acusado, ele tinha ingerido bebida alcoólica antes de pegar no volante e passar naquele trecho das P310, rodovia Washington Luiz, próximo de San Gertrudes. Ele foi detido, preso em flagrante, foi encaminhado já no sábado, no final da noite, na delegacia do plantão. O delegado de plantão era o delegado doutor Rodrigo Marcel Porto. E o escrivão de polícia estava sendo o Eduardo Melo, que estava trabalhando, o Du, da cidade de Arara, cidade vizinha aqui de Rio Claro. Foi determinado flagrante, mas é crime afiançável. O delegado de plantão, ele arbitrou uma fiança de dois salários mínimos. O valor aqui é de R$ 2.640,00. Só que o acusado, ele tinha... Ele tinha cash, ele tinha dinheiro. E pagou a fiança. Foi colocado em liberdade. Ô, Carla Rúmel, muito bom dia mais uma vez. Esse tipo de flagrante de embriaguez ao volante sempre acontece nas pistas aqui na região, também aqui no perímetro urbano da cidade de Rio Claro. Mas, na maioria das vezes, é pego o acusado de surpresa. Às vezes, ele está meio desprevenido em termos de dinheiro. Só que esse aqui tinha o dinheiro e pagou a fiança. Mas, é quase um dia sim, um dia não. Tem flagrante de embriaguez ao volante aqui em Rio Claro, até nas pistas da região. Com certeza, Gilson. Bom dia novamente. Principalmente nos finais de semana, né? Nas noites dos finais de semana, percebo que você sempre traz, no começo da semana, na segunda, na terça-feira, os casos de motoristas que são flagrados dirigindo alcoolizados. É uma preocupação também aqui na área urbana, pela polícia militar, né? Sempre que o coronel participa aqui conosco, o coronel Viano, o comandante do batalhão, ele destaca essas questões do trânsito. Muitos dos acidentes, a grande maioria dos acidentes, acaba acontecendo por questões aí de irresponsabilidade dos condutores, né? De falta de respeito às leis de trânsito. E esse caso de embriaguez aí, com certeza, é muito frequente. Tá certo. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou agora relatar uma outra ocorrência, depois eu faço uma perguntinha ao nosso biduzinho grande José Geraldo. Teve um furto de veículo no artigo 155 da lei do Código Penal. E esse fato aconteceu ontem, no domingo, no horário de almoço, ali do lado da Feira Livre, que acontece no bairro do Cervezão, na região norte aqui de Rio Claro. Já naquela parte ainda é a região central do comércio ali do bairro do Cervezão. E do lado de uma escola estadual. Rua M17 do Parque das Indústrias, ali é denominado Parque das Indústrias, mas é a região do bairro do Cervezão, né? Isso foi 11h30 da manhã de ontem e a vítima foi uma mulher de 38 anos de idade. Ela teve seu veículo furtado, um Hyundai HB20, unique branco, placas de Rio Claro. Segundo ela informou na ocorrência, ela foi até a delegacia do plantão policial registrar o boletim de ocorrência, quer dizer, do outro lado da cidade, ontem por volta já das onze e meia da manhã, quase meio dia, no horário de almoço. E ela informou que deixou o veículo estacionado no horário entre dez e meia da manhã e onze e meia da manhã. Quando ela retornou, constatou a ação de furto no local. Peduzinho, hoje a garganta tá me ajudando, né? Porque sábado não foi fácil, não. Ocorre o seguinte, de domingo de manhã naquela região é muito movimentado, né? Então sempre tem algum ladrãozinho ali de butuca, levaram o carro da mulher. É, Gilson, bom dia. Realmente é uma situação preocupante, né? Aliás, infelizmente, questão de furto, furtos em Rio Claro preocupa bastante. Agora, não se pode mais, né? Ter paz em plena manhã, em pleno domingo. Realmente ficou difícil, foi surpreendida. E agora vai ter que tentar recuperar o seu bem aí pra poder a vida seguir tranquilamente. A apreensão de maquininha caça níquel, esse tipo de jogo eletrônico é proibido por lei no comércio. Entra no artigo 50 da lei do Código Penal. E esse fato aconteceu, o horário que eu marquei aqui, ó. Onze e cinquenta da manhã, através de uma denúncia. Esse fato, eu tenho até um endereço aqui. O fato aconteceu no bairro do Jardim Brasília. Jardim Brasília, que fica na região sul aqui de Rio Claro. E foi na Avenida 22 BR. Esse fato, através de denúncia, a Polícia Militar esteve lá no local dos fatos. E o investigado é o proprietário do estabelecimento comercial, que tem 40 anos de idade. A Polícia Militar informou a Polícia Civil, no local, a apreensão de cento e noventa e um reais em dinheiro. Também quatro maquininhas caça níquel estavam no local. Mas a Polícia Civil aprendeu quatro noteiros. As maquininhas não são apreendidas. O que são apreendidos são os noteiros. Às vezes o pessoal, até da imprensa, acaba confundindo, né? As máquinas não são apreendidas. O que são apreendidos são os noteiros, pendrive. E também havia um molho com sete chaves. A Polícia Militar esteve no local dos fatos e atendeu a essa ocorrência. Só para explicar ao nosso ouvinte, para ficar muito bem informado, eu tenho aqui adendo em loco o histórico do boletim de ocorrência. Eu gostaria que você, ouvinte que está nos ouvindo, e você também que está nos acompanhando, com as imagens da PAN, prestasse-me atenção no histórico do boletim de ocorrência. Registra-se o presente para informar que a investigadora tomou conhecimento através da Polícia Militar que no estabelecimento comercial, ou seja, nesse bar, no bairro do Jardim Brasília, aqui em Rio Claro, estaria ocorrendo esse tipo de jogo. Em diligências pelo local informado, foi constatado pelo perito e o fotógrafo que haviam quatro maquininhas caça-níquel. Esse tipo de jogo eletrônico é proibido por lei no comércio. É em funcionamento. Sendo que, ao abri-las, foi recolhido o valor de R$191,00. Em dinheiro, valor em dinheiro, mas as notas trocadas. Na sequência, foram retirados os quatro noteiros, estes destruídos no local, bem como três bandrives, um cartão de memória e um molho de chaves, das máquinas, tudo apreendido conforme documentação. As carcaças das máquinas foram lacradas na presença da investigadora, bem como também dos policiais militares, do cabo da Polícia Militar. E entregues como depósito ao senhor, que é o proprietário do estabelecimento comercial. Tchau. Tchau.